para mais um vídeo, no dia de hoje vou estar mostrando a vocês os erros que aconteceu aqui para mim ele nem está mostrando eles aí porque ele me deu muito estresse demais e eu acabei desistindo desse arco, desse trabalho mas eu vou mostrar para vocês aí o que eu estava fazendo ele de boa, como todo outro arco que eu estava fazendo porém na hora da montagem aconteceu alguns problemazinhos, vocês vão estar escutando os estralos do arco quebrando e olha que eu estou acostumado a fazer esse tipo de arco, ele pequeno, é um arcozinho de gaulãozinho de transporte mas infelizmente nem sempre é o que é para ser, nem sempre vai dar certo para você fazer as coisas então bora lá assistir o vídeo né Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.